O que é isso? Vamos pro próximo quadro, então, que é o seguinte. Você gosta de fazer planilha, não gosta? Eu gosto de fazer planilha. Então a gente vai ter o seguinte. Cara, não vai funcionar muito bem isso. Vamos tentar, tá? Ao vivo? Porque é muita coisa. A gente vai ter umas perguntas aqui. Tá. E aí a gente vai... Por exemplo, Vinícius, tem como jogar aí, ó. Planilhão broxada. Legal. O primeiro tema é o seguinte. O chat vai tentar entender. O chat, deixa o likezinho pra gente aí, pra ajudar. E, ó, quando acabar o programa, comenta, pelo amor de Deus. A gente precisa muito engajar em um de vocês. Vou desenhar um pirocão aqui. Que isso, cara? Ó, vamos lá. O primeiro negócio é o seguinte. Não quebrei, não quebrei, não quebrei. Custou caro, hein? 500 reais custou. É, vamos lá pro próximo. Tá passando. Se não streamer, qual profissão teria Marwa? Primeiro é Marwa, é isso? Primeiro é Marwa. Eu vou escrever isso também. Você também escreve. Eu escreve. Ele escreve também. Se não fosse streamer com a profissão. Ou seja, se tivesse um emprego de verdade. Como? Ele não precisava disso. A Marwa seria... Escreva o nome dela pra galera saber que é ela. Não, não precisa, né? Pode ir? Pode. 3, 2, 1. Quem que você colocou? Mãe de pet. Mãe de pet. Herdeira. Não, doutor, é pra essa câmera. Não é assim. Doutor, o que, cara? A DM. A DM do Nubank. A DM do Nubank. Obrigada. Vai que rola um patrocínio do Nubank aqui. A Aeromoça da Azul. Caralho, pode crer. Por quê? Você tem a estética de Aeromoça da Azul. Esposa Troféia. Esposa Troféia, irmão. Sabe o que? Com isso? Paulo Cogos. Dona da Blazer. Dona do Blazer. Dona do Blazer. Dona do Blazer. É muito bom. Vamos pro próximo. Não dá pra ver nada. Mas foi, você escuta. Quem ganhou, quem ganhou. Quem consegue ver, tu escuta. Eu, hein? Não sei, o pessoal tá falando aqui. Ah, se alguém mandar uma doação, é quem ganhou, pô. Qual será o ponto mais alto na carreira de Totoro? Ah, não, a gente errou. Não era assim, não. Mas tudo bem. Não, era isso mesmo. Não é tudo sobre ela, não? Da Marwa? Pode ser também. É, vamos sobre ela dela. Mas vamos falar dos outros? Depois a gente faz um dos outros, então. A gente volta e fala de algum aqui. Guarda esse quadro pro outro dia. Tá, beleza. Qual será o ponto mais alto na carreira de Marwa? Pronto. Nossa, o meu é grande, mano. Já foi já, galera? Já foi. Chat, qual será o ponto mais alto na carreira de dona Marwa? Vamos lá? Ó, aponta pra essa casa aqui. A gente vai apontar pra que lá? 3, 2, 1, vai. Vamos lá, Vinicinho. Quando for na fazenda. Quando for na fazenda. É, Totoro. Like do Neymar. Eu não ar sonho. Eu não ar sonho. Tom, 11, é ABB? Ex-BBB. Ah, ex-BBB. Ex-BBB é o ponto mais alto na carreira. É ABB. Marwa. Marwa repórter em Bangu pra Raluca. Com Raluca. Com Raluca. Eu vou cobrir o caso Raluca. Foi só acontecendo um broxado? É, eu vou. Se a gente fizer esse quadro, a gente pode chamar de qualquer coisa. Pode, pode. É Bangu. É a prisão de Bangu. É a prisão. É a prisão. Eu cobrir o jogo do Bangu, a Marwa e o Raluca. Naquele climinha bom de Bangu. Você vai ganhar o Bambu. Já foi. Vestiu a camisa do Mengão. É o ponto mais alto. Ele foi horrível. Boa. Saiu do Santos pro Flamengo. É verdade. Quem ganhou. Quem ganhou, Chat. Mais uma ingrata da Vila. A gente já conseguiu. A gente é competitivo, Chat. Quem ganhou. Gabigol de Saiu. Totoro. Totoro ganhou. Totoro ganhou, Totoro? O que você colocou? Like de Neymar. Like de Neymar é maravilhoso. Eu gosto do Totoro. É, mas é verdade. Ele descobriu o meu maior sonho agora. Então tá um pra você, um pro Totoro. Que rivalidade. Totoro. Tororo. Amiga do pé, Léo. Não dá mais. Todo mundo Totoro, mano. Qual o seguidor mais famoso da Marwa? Mil Grissim. Ainda tem? Algo novo? Que pode ser. Algo famoso. Algum seguidor que tenha a sua cara, assim, entendeu? Dos famosos. Léo Lins e Monark. Léo Lins e... Que isso? Não, era só um. Isso é uma... Totoro. Tô bêbado. Caralho, se o Totoro ganha esse jogo, ninguém ganha, meu irmão. Tem uma carinha feliz com você, esqueceu de ler também. Tem. 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 Tem também, mano. A Minkader, Joe Ponzio. Eu adoro. Eu adoro. A Minkader é incrível. Era o cara mais legal que eu encontrei quando eu tava lá na Record. A Minkader é super simpática. Tá muito bonita. Já viu ele na barra? Eu coloquei o Primo Rico, que é bom. Primo Rico é bom. Mas eu gosto dele e da Mayra Card juntos. Eles são tipo... Eu ia colocar Mayra Card. É, tipo um Megazord. Cara, mas se tu bota o Megazord de casal deles, ia ganhar, Magal. Cristão de investimentos e emagrecimento. Quem ganhou, galera? Quem ganhou? Toro de novo. Toro, dono da Blaze. Gordão Foguete. Tô bíbrido. Tô bíbrido. Responde a 4 direitinho? Eu vou tentar. Eu acho que eu não tenho ideia. Eu vou tentar não ganhar de vocês. Eu me lembro muito. Samengo. Samengo. Vai, Samengo? Conheço, conheço. Toguro, Totoro, Totoro. O Cômer disse Mara ou ganhou o Dino de novo? Ah, obrigada. Obrigada. Quem falou de Cômer? Ah, Cômer, gente. Doutoro, dois pontos. Vamos lá pra ótimo? Pra ótimo? Vamos lá. Por que será cancelada? Por que eu vou ser cancelada, chat? Fala aí. Já amarra demais. Eu tô tentando, tô pensando aqui. Por que eu poderia ser cancelada? Você já foi cancelada, Vinicinho? Porra. Não. Não, linchamento virtual, isso acontece direto. É cancelamento quando você perde coisa. É, exatamente. Não é de muita minha parte, não. Eu apago todos os print meus falando errado. É, perfeito. Eu faço isso também. Caraca, não tem print meu falando nada de errado. Eu apago tudo. Nunca vai longe. Todo mundo foi? Foi. Três. Totoro? Já ganhou, já ganhou. Um, vai. Vinicinho. Deus que eu dê minúsculo. Ih, eu sei. Porque você apertou o botão e a gente já apagou. Pô, mas era... Mas era isso. É, porque Deus já apagou, tá vendo? Caralho, é isso. Tá vendo? Uma vez eu escrevi Flamengo com F minúsculo, me xingaram muito. Por ser mulher. Vai ser cancelada por ser mulher. Perfeito. Perfeito. Na sociedade brasileira machista, é assim que a gente vive. É isso mesmo. Aí o Cassino com o Gabigol. É a bandeira do Flamengo. O escudo do Flamengo, Cassino com o Gabigol, de Oipose. Marua, vou trair Mengo com o Vasco. Que isso? Tem chance. Tem chance. Aí não, aí não volta mais no programa. Eu coloquei patrocínio de empresa suspeita. Caralho. Xereca bet. Xereca bet. Xereca bet. Ai, como é que vai fazer vídeo? Ai, galera, tá fechado. Os caras registraram o domínio, mano. Mentira. Compraram o domínio, fizeram um layout do site já. Já estão ganhando dinheiro. E o cara me ofereceu o contato do cara. Já estão vendendo. Inclusive, eu acho que eu vi. Eu tava no jogo da série 6 e já tava lá no fundo. Xereca bet. Fizeram uma vinheta. O chat foi no broxado. Totoro hablou. Não, não fui eu de novo. Essa foi mal, gente. Não, o pessoal tá falando. Eu acho errado. Eu ganhei. O pessoal tá falando. Eu acho errado. Eu voto em cassino com o Gabigol. Porque eu seria cancelada nessa. Tranquilamente. Por defender o Gabigol. Por defender o Gabigol. Gabigol inocente. É que eles estão dizendo assim. Vai ele, polícia! Vocês querem fazer... Largo o Gabigol! Ninguém corta no Gabigol! A gente pode fazer outro dia com outra pessoa, acho. Pode, é bom. Pode, isso é bom. Não! Não usem novamente. Não usem novamente isso. Não usem isso aqui. Tem que pensar, cara. É muito difícil, né? A gente tá... Ó, bastante gente botando pons. Ponsi, 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 ponsi. Fiz o meu pontinho de honra. Algumas pessoas votaram em mim. Se votarem em mim, vai levar banho. Mentira. Fiz uma piada meio... Mas é bom, Tomas. Bom é... Ele votou porque gostou. Eu vou dar pra sair do programa. É, a minha era uma piada meio... Ah, entendi. Arriscada, arriscada. Arriscada. Arriscada, 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 arriscada.